Fala galera, esse é o Jotaran trazendo pra vocês mais um vídeo Eu vou gravar pra vocês Minecraft, entre outras séries aqui do canal, beleza? Vocês sabem que recentemente eu viajei, né? Ontem eu estava viajando Ontem eu botei um vídeo porque eu lá, né? Tinha Wi-Fi, aí eu já estava com o vídeo e botei lá pra enviar rapidão, beleza? Mas voltamos aqui galera, agora eu estou em casa Estou aqui, né? Para fazer mais vídeos pra vocês e mais coisas E vocês podem perceber também que eu não tive tempo de atualizar o Minecraft Mas eu vou logo dizendo pra vocês aí Diga logo aí nos comentários, antes de vocês verem esse vídeo Como que eu vou atualizar o Minecraft, velho? Porque eu peguei vários links e não consegui Tipo assim, teve inscritos que me falaram Que eu tenho que De instalar o Minecraft novo pra 13.0 Oficial, né? O link lá Eu tenho que fazer isso ou não, galera? Diga aí nos comentários, beleza? Diga logo aí, logo, antes de começar o vídeo, beleza? É... Então é isso Fique aí com o vídeo E galera, no vídeo passado vocês viram que É... A gente fez a mina, né, velho? Então vamos lá pra mina Pra gente fazer... Pra eu lhe mostrar umas coisas E eu minerar mais, tá? Eu estou concentrado nessa mina aqui, galera Porque eu preciso de minérios Para poder continuar com essa série, né, velho? Eu tenho que fazer minhas coisas Eu tenho que fazer um monte de coisa E por isso que eu estou mais concentrado aqui na mina esses dias Aqui é uma lixeira, galera, tá? Eu jogo os vídeos que não tem precisão, né? Como é essa área aí agora que eu vou jogar E eu deixo lá, né? Até sumir Não sei quando vai sumir, mas vai sumir Ó, eu tenho sete diamantes, cara Eu já tenho vários, vários redstone Redstone agora é funcional, né, velho? Antes no Minecraft 12.1 Não era funcional Porque não podia usar Pelo menos... É... De maneira geral não poderia usar Mas agora a gente pode usar redstone de boas Então, velho Eu não sei o jogo de redstone Eu vou estar pesquisando algumas coisas Automáticas, né, de redstone Pra estar fazendo aqui nesse mundão Que vai ficar like a bolsa Temos setenta... Ô, 47 ferros e 5 ouros Isso é muito bom Aqui eu estou usando o boto pra ferramentas Eu tenho picareta de ferro aqui E é isso, né? Vamos ver se aqui eu... Tá, não vou fazer mais nada não, galera Agora... Pera aí, eu acho que eu vou... Não, de ferro eu acho que dá De ferro eu estou de boa Eu vou fazer de diamante e picareta Só que eu não quero gastar diamante com picareta agora, não Porque nem precisa também, né? Então vamos lá descer Descer embrasado E olha só, velho Eu fiz um... Caraca, o que eu estou... Ah, tá Eu estava fazendo ainda um túnel aqui Só que eu parei porque tinha muito cascalho E eu odeio o cascalho Odeio o cascalho Ó, eu fiz um túnel aqui Tá? Vamos ver Vamos ver se eu achei alguma coisa aqui Que eu nem me lembro mais, mano Fiquei um dia sem jogar Minecraft Nossa, quanto tempo, Samuel Ah, tá Eu achei uma ravininha Aqui pra cá não tem nada, né? Só tem uns ferros aqui que eu vou pegar agora Que eu nem peguei Eu achei, mas nem peguei Opa, tem mais um aqui Calma Beleza, né? É, sobe aí, sobe Pronto A ravin... A ravin... Ah, isso aqui não é ravin, né? Isso aqui não é ravin A caverna termina aqui Falei ravin, velho Nem ravin E aqui o outro lado Não tem também Absolutamente... Ah, tem sim, galera Tem sim Vamos lá Que eu vou mostrar pra vocês Que tem algumas coisas Eu acho que tem Eu nem me lembro mais, velho Porque um dia sem jogar Eu já esqueci aqui Do que tem nessa ravin, né? Mas Eu acho que tem alguns minérios interessantes Ferro é sempre bom, né, galera? Tipo assim Eu quero ver quem vai ser o cidadão Pra não gostar de ferro, velho Eu quero ver A não ser o cara só tenha diamante, né? Milhares de diamantes Aí ele vai gostar mesmo Ó Mais ferro aqui Vamos tá pegando Interessante essa caverna Tem várias coisas de água Aqui caindo do céu Lá em cima provavelmente Tem mais cavernas Aqui tem caindo um rio de lava Lá aqui é a ninja, mano Agora Eu acho que eu acho Se não me engano Eu acho que eu achei ouro, velho Eu acho que eu achei ouro Vamos ver aqui Caraca, velho Redstone, massa Gostei Nossa, vários redstone, galera Vamos pegar então logo Essa redstone aqui Tô quebrando as coisas aqui Tudo errado Vamos pegar mais redstone Cadê? Não tinha mais? Ah, tá aqui na parede, ó Caraca Essa caverna é muito grande Nossa, tem mais que mesmo pra lá Vou pegar essa redstone aqui Não cai É isso Caraca, tem vários, velho Nossa, agora eu tô com medo Tipo assim Vamos ver se só tem uma camada Pra baixo É isso que eu tenho medo, meu filho De cair na lava Ah, não Só tem uma camada não Então já dá pra pegar de boa Tipo assim Porque se isso aqui fosse a última camada Lá pra cair pra lava Eu não vou nem me arriscar Mesmo assim Ah, caraca, mano Era a última camada Eu que fiz erro era E quase morri Aí, aqui não é Bom, agora dá pra pegar, ó Eita, porra Caiu fogo aqui Tá mesmo, galera Então vamos continuar aqui Já peguei os redstones Caraca, tem um rio zambi, velho Não, velho Cadê meu balde de água? Eu não trouxe balde de água Acho que eu vou lá buscar Pra fazer isso aqui agora Ah, não, merda Não bota aqui, não Olha só, velho Que lava vermelhona Eu vou cobrir isso aqui Tudo de lava Que eu vou pegar o Essas reds aqui Eu não vou botar Embaixo da redstone Porque não dá, né Não deu Mas aqui Eu vou fazendo isso aqui, ó Dá pra pegar pelo menos alguns Ah, agora eu consegui Botar de baixo Bom, né Esse aqui já tá salvo Vamos pegar logo, então Esse aqui já tá salvo Opa, peguei aqui a maioria E tem mais Caraca, mano Tem vários carvões Olha só Tá, carvão não vou pegar agora Não vou pegar logo Esse ser aqui Carvão, galera Não vou nem tá pegando, tá Se eu precisar em off Eu pego carvão à vontade Aqui nessas cavernas Nessas avenas Nesses túneis lá Que eu tô fazendo, né Aí eu vou e faço Também não vai precisar De ficar pegando carvão em vídeo Só os mineiros mais Valiosos aqui mesmo Vamos pegar mais aqui Eu adoro ferro, velho Acho que o minério Que eu mais gosto, né Depois do diamante Que eu gosto de diamante Mas o ferro também É muito interessante Eu gosto mais do ferro Do que o do ouro Porque ferro é melhor Do que o ouro Pra falar a verdade E é mais fácil de se achar Aí eu faço o que? Eu vou logo no ferro É por isso que eu gosto Mais do ferro, né Então Deixa eu pegar só um carvão Só pra não ficar na saudade Olha só com outra pedra Diferenciada, mano Eu adoro essas pedras aqui, galera Porque faz Aquelas pedras diferenciadas Ainda pra fazer aquela pedra Mais enfeitada E tudo mais Tem alguma entrada aqui, velho? Nossa Tem sim, velho Vai, sai da água É isso Nossa Eu vi o minério ali E a gente tá em cima agora, galera A gente tá na parte de cima Olha só Eu não sei nem onde a gente tá, velho Mas achei ouro, ó Achei ouro Vamos pegar então o ouro É isso aí, rapaz Ouro não é tão bom assim como o ferro Mas Dá pra fazer umas coisas legais Como então Como uma maçã Dourada Opa, mais ouro Essa aqui é a ravina dos minérios Ravina não Caverna dos minérios, né Nossa, tem uma lava lá embaixo, galera Olha só É muito grande isso aqui, velho Tô falando pra vocês Onde é que a gente tá Onde é que a gente tá Ah, tá Já sei já Vamos se queimar um pouco, galera Não, caraca Que viagem, velho Se queimar um pouco é barril Ainda bem que tem várias águas aqui Vamos entrar aqui agora Nessa ravina Opa, mais ferro Ravina não, caverna Isso dá tanto ódio, velho Caralho Achei ferro pra caralho Deixa eu botar uma tocha aqui Pra vocês verem, olha só Isso é bom, hein Gostei Rô, bebe a tocha Caraca, eu peguei a tocha mesmo Ah, sim Low crazy, rapaz Você tá precisando o que? Tá, nem vou pegar as outras aqui Porque Já tá faltando um tocha aqui pra mim Caraca, mano Tem um rio aqui gigante Caraca, mais ferro Caralho Nossa, velho Vai pra cima agora Que merda, hein Vamos ver outro bloco Que a gente possa botar aqui Essa madeira aqui Aê Consegui, zé Consegui, zé Consegui Caraca, tem muita água aqui, velho Pegar mais ferro Caraca, já estamos com quase um pack de ferro, galera Olha só que bacanudos, velho Isso aqui Caraca, tem várias cavernas, velho Muitas cavernas mesmo Olha só Tem um bagulho flutuante aqui, velho Deixa eu ir pra cá pra ver Olha isso Tá meio que flutuante mesmo Tem mais ferro ali, ó Gostei, rapaz Galera, tá muito interessante Essa caverna Na moral Só que eu queria se locomover Mais rápido, ó Tem essa entrada aqui Que eu acho que eu vou tapar O ruim dela é porque tem muita água, mano Caraca Isso é chato pra caramba Ah, já saiu daqui, né Pronto Cabei com a água toda agora de vez Agora sim, maluco Opa, mais ferro aqui Olha só Ferro pra caramba Tá, eu não vou estar pegando ferro, velho Porque eu tenho muitas coisas pra mostrar pra vocês ainda Esse episódio aqui Vai ser meio que de mineração mesmo Olha a redstone Gostei Fala sério, mano Quanta água Mais redstone Mais água Beleza, galera Beleza, beleza Beleza Ai, caralho Fica certo, capinha Mais ferro Nossa, mano Eu tô pegando ferro pra caramba, velho Eu... Não, eu acho que eu Eu queria dar um corte cabuloso aqui Só pra pegar esse ferro tudo aqui Depois eu mostraria pra vocês o tanto que eu peguei Só que eu acho que eu não vou fazer isso, não Que também eu não vou ficar... Caraca Tem muita coisa pela frente Não Você é o bichão mesmo, meu Deus Vamos então pra cá Caraca, onde é que mesmo que volta, galera? Eu já esqueci, já Caraca, velho Eu esqueci, já Que viagem Ó, tem mais ferro aqui no chão Mas não vou nem pegar Vamos subir aqui nessa merda Aí, eu consegui Tá grande merda que eu fiz, né? Caraca, tem... Caralho Olha só o carro de stone também ali, velho Quase que eu caia lindo aqui, hein Bom, galera A nossa descoberta agora desse episódio foi Ter encontrado essas... Vamos falar assim, velho Milhares de cavernas, velho E pra onde é que eu vou voltar agora? Eu já não sei Opa, tem mais redstone aqui Vamos pegar Vai demorar pra pegar esse redstone pra caramba, velho Ah, não, peguei De boa Aqui só tem lava, né? É, só tem... Tem um abisidio ali, é sério isso? Caraca, aqui é tudo abisidio É só o chão Do disso, hein? Mas vamos lá Ai, que dificuldade pra subir E galera, onde é que mesmo que volta, velho? Eu já esqueci, sinceramente Pera, eu acho que é aqui, ó É, eu acho que é aqui mesmo, hein Não, não é aqui, cara Vamos ver se é aqui em cima Caralho, não é aqui não, hein Onde é que a gente volta, velho? Vamos ver logo se é por aqui Ah, é aqui, ó Porque tem os visos aqui que eu botei pra tentar tirar água E não consegui Olha só, velho Encontrei os mais ouro Eu explorei muito pouco, galera Eu achei, mas assim Mas não explorei muito, não Ai, ai, não, não Sai, sai Como é que sai daqui? Onde é que eu tô? Ah, velho Mentira, velho Não, 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 não Nossa, velho Eu consegui porque eu quebrei, galera Vocês viram, né Que eu já ia morrer E eu vi uma vista, velho De lá de baixo Não sei se vocês viram Ou perceberam Mas eu percebi Caralho, eu só me salvei Porque eu quebrei o bloco, mano Senão eu tinha Tava lascado Isso aqui não era aberto, velho Ou fechou porque eu quebrei aquela parada lá Olha só, velho Ó, tem mais redstone aqui Calma Vamos pegar logo Vamos pegar logo Aproveitar, né Deixa eu fazer a escada aqui logo Vai, quebra aí Beleza, agora vamos lá Olha só que redstone E ferro também tem um pouco aqui Ah, pra você criar só dois Duvido Tá, beleza, galera Nossa, que bosta Deixa eu botar uma coisa aqui Pra tá pegando essa redstone Vamos ver Opa, tá de boa Tá de boa, tá de boa, tá de boa Só mais redstone Gosteis Redstone tá muito fácil Pra nossa série aqui, tá, galera Muito fácil Vai, bota aí Caperuto Ele disse que acha diamante mais assim Uns Acha diamante mais perto de lava, né, galera Tipo um riachinho de lava assim Depois em off Talvez eu vou tá vendo Se é isso mesmo Aí eu vou ter que escalvocar Um bocado de coisa Pra tentar achar Então vamos voltar, né, velho Já achamos aqui a caverna dos minérios Muita sorte Caraca, teve baixo de carvão aqui também, ó Mas como não Vou tá pegando carvão Nossa, tem até obsidian ali, ó Que viagem Tá, e onde é que é a saída, velho Que eu tô procurando aqui até agora Aí aqui, ó A angustese Tá, galera Eu vou mostrar pra vocês outras coisas Que é aqui embaixo Ó, aqui também eu fiz uma caverna Só que não deu merda de nada Eu acho Vamos ver aqui Opa Nossa, eu estraguei a surpresa Era pra ser surpresa esse tal Desse Desse lápis azul Que a gente achou Bom Já que vocês tão vendo, né, velho Achamos lá Eu achei lápis azul, né Achamos lápis azul E eu deixei pra pegar gravando Eu achei vários lápis azuis Só que eu nem peguei E é isso que a gente vai fazer nesse episódio Vamos pegar aqui um pouco desse carvão, velho Que eu não sei porque eu tô pegando Mas já peguei Então já era, já era Minha picareta já vai acabar Que doga, mano Mas acho que tem um ferrão aí embaixo Tranquilo Vamos tá pegando esse Dima Esse Dima não Essa Dima Caralho Quebrou bem na hora Vai, sobe aí Tá, beleza Então Deixa eu ver se tem alguma coisa mais pra cá, né Que eu cavei pra cá também Cavei? Não Fiz os túneis, né É isso aí, rapaz Tá Nossa, que bosta, mano Caralho É pra onde mesmo que a gente vai? Caralho Sério que eu fiz vários túneis e me perdi? Ah, é pra cá mesmo Tá, eu acertei Então Descendo aqui Vocês sabem que a gente fez aquela casinha, né Vocês sabem também Vocês viram Quer dizer, vocês estão vendo agora Que eu fiz uma broca gigantesca Pra onde eu achava mais minério Mas não achei nada Opa Tem 18 ferros aqui Já vai dar pra fazer outra picareta Então mais 3 Vamos ver se a gente tem mais coisa aqui Não Então beleza, galera Vamos tá Ó, tem mais Mas carros Vamos aqui Vamos tá botando Vamos tá botando esses ferros aqui Nossa, a gente pegou um Um peg 14, galera Like, hein Tá com ferro Vamos ver se a gente tem stick aqui Ó, aqui no nosso inventário também tem, ó Ah, não Aqui não Aqui tem pedra Tô fulgando maluco Tem mais ferros aqui Vamos pegar stick aqui Pra tá fazendo uma picareta nova Ó, dá pra fazer de diamante Só que eu não vou fazer de diamante Que eu sou um cara casquinho É mentira Porque eu não quero mesmo, tá É, então beleza Vamos Olha só os turnos que eu fiz aqui Primeiro nesse aqui Se tem alguma coisa Que eu nem lembro mais Se eu achei alguma coisa aqui Mas se eu não me engano Tem lápis azul também Se eu não me engano, tá Vamos ver aqui Caralho, que buraco quente sem fundo Ah, essa aqui É uma mini raveninha que eu achei De porra nenhuma Lá é sem fim, galera Não vou nem lá ver Mas eu acho que aquilo é de lápis azul Mas eu acho que aqui tem lápis azul Porque eu fiz vários túneis, velho Túneis gigantes, como vocês estão vendo aí Ó, aqui, ó Redstone Vamos tá pegando aqui Que é nóis, cara É nóis Beleza Já pegamos o editor aqui E eu acho que isso se acaba por aqui mesmo Sério, é isso que não tem nem lápis azul aqui Eu fui pegar lápis azul, galera Gravando, porque pra vocês verem Que eu consegui E a gente já vai ter itens Pra nós encantar, né As nossas paradas Então Vamos voltar pra lá Pro início Onde tudo começou Bom, galera Chegamos em outro túnel aqui, velho E olha só o que eu achei também Eu encontrei aqui E deixei aqui pra gravar, né Aí já Eu achei isso aqui E continuei pra cá Só que pra cá Eu não achei porra nenhuma E eu preferi parar de fazer o túnel Aí já cortei o lápis azul aqui Que tava bem aqui no meio Eu preferi fazer Um caminho aqui também, velho E achamos redstone E mais lápis azul Tá ali na frente Logo a gente vai ver E eu acho que é redstone então, velho No último bloco do Minecraft Caralho Mas saia lá Isso aí eu sabia já, galera Pra achar mais Minério mesmo Tu tem que estar Na camada bem baixa Na mais baixa possível Aqui tem poucas Mas já serve Mas sai várias Nenhuma Sai várias coisas Mas já estou ali No último bloco Tá vendo E galera Vou dar só pros cortezinhos Aqui no vídeo Pra tá É Pra não ficar muito grande Porque o vídeo já tá grande, tá Então Vou ter que dar os cortezinhos aqui Só pra adiantar mais coisas pra vocês Então, galera Vou terminar esse vídeo por aqui Então Espero que vocês tenham gostado Mineramos bastante, velho Olha só Conseguimos dois packs De quinze De redstone Vamos estar depositando aqui Conseguimos Cinquenta e dois ferros Que eu ainda vou Refinar Cadê o ferro? Ah, tá Mais cinquenta e seis ferros aqui Então a gente já tem um pack Trinta e nove Com mais cinquenta e dois Dá não sei quanto lá Já dá muito mais Temos ouro também Que eu vou botar pra refinar Vamos estar botando então aqui Mais cinquenta e dois de ferro Mais ouro aqui Vamos estar botando mais ouro aqui Mais dezesseis Aqui nos fornalhos Eu acho que não tem mais nada, né É, não Então Eu vou estar depositando Essas pedras aqui, né Que são poucas Que eu nem fiz túneis Né Só minerei mesmo Só explorei Pra falar a verdade Enquanto Tem a caverna Dos coisas Vamos estar botando aqui também, velho Esqueci de botar aqui, ó Quarenta e nove lápis azuis E Agora a gente já tem Onze diamantes E mais Treze ferros Então é isso Eu vou terminar esse vídeo por aqui então A gente está cheio de minérios A gente está rico no Minecraft, né galera Então essa série vai ficar bacanudas Porque As coisas que vocês me sugeriram aí, né Que vai precisar de minério, velho Pode estar dizendo nos comentários aí Que eu vou estar fazendo pra vocês Que vai ficar muito bacana, beleza? Então é isso Até o próximo vídeo Esse vídeo ficou um pouquinho Um grande desculpa aí por causa disso Mas é isso Até a próxima Valeu